Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Carne bovina é um dos principais produtos brasileiros que está sempre em destaque, principalmente em relação à exportação. Vamos falar sobre monitoramento, o que é e o que deve agregar ao produtor e o que agrega ao produtor. Vamos falar também sobre os resultados das eleições americanas e os possíveis impactos na economia brasileira e vamos comentar sobre a suspensão dos financiamentos do programa ABC pelo BNDES. O Agora Agro já está no ar. A carne bovina brasileira é um dos principais produtos que está sempre em destaque. Contudo, como aponta a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abra Frigo, com base na compilação de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a somativa do mês de outubro apresentou uma queda de 4% no volume e de 8% na receita da proteína embarcada, seja ela in natura ou processada. E, de acordo com a Abra Frigo, no geral, a movimentação durante o décimo mês do ano foi de 189 mil e 500 toneladas e a receita, 790 milhões de dólares. No ano passado, no mesmo mês, a movimentação foi de quase 198 mil toneladas e a receita de 858 milhões de dólares. Pelo menos é o que mostra a Abra Frigo. No entanto, ao se analisar o acumulado do ano até o mês de destaque outubro, as exportações totais apresentam um crescimento de 9% no volume e de 16% na receita, com uma movimentação de 1 milhão e 650 mil toneladas e a entrada de divisas na ordem de 6,8 bilhões de dólares. No ano passado, no mesmo período, a produção alcançava 1 milhão e 520 mil toneladas e a receita, 5,8 bilhões de dólares. Segundo a Abra Frigo, a China, através das importações pelo seu continente e pela cidade-estado de Hong Kong, continua alavancando o crescimento. Até o mês de outubro, as importações chinesas somaram quase 949 mil toneladas, com uma receita de 4 bilhões de dólares. No ano passado, essa movimentação atingiu 625 mil toneladas e uma receita de 2,6 bi, o que significou um crescimento de 106% nas importações pela China, pelo continente, e uma queda de 10% nas realizadas por Hong Kong. E agora eu vou conversar com Natália Rigo. A Natália, ela é zootecnista e ela é coordenadora da UFLEX, aqui no estado de Goiás, uma das mais importantes empresas do Brasil, vamos dizer assim, no manejo com bezerro via brinco, identificação. E nós vamos falar sobre monitoramento, o que é e o que pode agregar ao produtor. Natália Rigo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos falar sobre um tema muito importante, que muita gente, às vezes, não dá, sim, o devido valor. Mas a importância da identificação do rebanho é fundamental, né? É muito boa, né? Sim, isso mesmo, Tony. Primeiramente, boa tarde. Obrigada pela oportunidade, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho desse assunto. Pois é. Quando nós temos um rebanho, independente se esse rebanho é leite ou corte, pode ser caprinos, ovinos e tal, nós temos que manter um certo gerenciamento em cima desse rebanho. E para você manter esse gerenciamento, você tem que saber quem é aquele animal, quando ele produz, quando ele nasceu, enfim, se ele tomou a injeção tal, se não tomou, enfim. E isso só pode ser feito via identificação, que é justamente o trabalho que você faz, né? Lá na UFLEX. Isso, justamente, Tony. Hoje a gente tem uma linha de trabalho muito bem consolidada na linha de identificação animal e a gente usa até como um registro desses animais, que a partir dessa identificação individual, a gente consegue maiores coletas de dados, né? E maiores informações desses animais. E sai, a gente até brinca um pouco, a gente sai um pouco dessa média e começa a ter realmente os índices zootécnicos e informações de forma individualizada de cada animal. A gente consegue um gerenciamento bem mais assertivo. Por exemplo, quando eu coloco um brinque, um brinco, vamos dizer assim para todo mundo entender, esse brinco tem um chip, certo? E eu estou também linkado com o meu computador ou com o meu celular. E naquele brinco, naquele chip que eu coloquei na orelha do meu animal, o que é que eu posso ter ali de informação sobre aquele animal? O que é que eu posso ter? Toninho, hoje nós trabalhamos com a identificação visual, né? E essa linha que você comentou é o nosso trabalho com a identificação eletrônica. E a gente consegue essa coleta de dados de uma forma automatizada e uma segurança também muito grande por fazer isso, lançar esses dados diretamente no computador. Então, paralelo à identificação individual de forma automatizada, eu consigo acrescentar demais informações para esse animal. Como, por exemplo, pesagem, se houve qual lote que é esse animal, o que eu desejo, qual categoria que é esse animal, qual o sexo, qual a idade. Então, tem um aponhalado de informações que eu consigo colocar, trabalhar dentro de uma planilha, um software de gestão. Então, a gente consegue bastante informações vinculadas ao número eletrônico do animal. Por exemplo, vocês... Eu brinquei o animal e ali naquele chip, naquele brinco, tem uma série de informações, peso, idade, quanto de produto que eu dei para esse animal, de remédio, se foi vacinado, se não foi. E cada vez que eu coloco esse animal dentro do meu brete, eu encosto aquele bastão no brinco dele e automaticamente já vai para o computador? Isso, sim. Com peso, com tudo? Não necessariamente com o peso, né? O que nós podemos fazer... Hoje, a Uflex, ela tem integração com as empresas de mercado, que também trabalham com balanças, com software de gestão. Então, o que nós conseguimos fazer? Conectamos esse bastão no computador. Ao animal passar no brete, eu consigo já identificar esse animal. E o bacana da identificação eletrônica é que não necessariamente eu preciso chegar tão próximo ao animal. Então, a gente frisa bastante isso, segurança, também, de quem está manejando aquele gado. Então, eu posiciono o bastão próximo ao animal, mas não necessariamente encostado. O dado de identificação, ele é lançado para o computador. E, atrelado a isso, eu também consigo conexão de pesagem e acrescentar outras informações no software de gestão, como essas que você mencionou. No caso do rebanho leiteiro, o que é que eu posso ter dentro do meu manejo para ter essa organização, esse monitoramento dos meus animais? O que eu consigo fazer? Via brinco, monitoramento. Certo. Toninho, atrelado que a gente já trabalha há tantos anos aí com identificação visual ou eletrônica, também com a preocupação em rastreabilidade com os animais, a UFLEX, há pouco tempo, há alguns anos, ela adquiriu, com o seu portfólio, a tecnologia de inteligência animal, que nós chamamos de monitoramento. Tanto o brinco quanto o colar de monitoramento, eles são sensores que são colocados nos animais e, a partir desses sensores, são enviados dados a todo instante, então, a todo momento tem atualização de dados, e enviado imediatamente para o Antena, que descarrega por meio de internet informações desses dados coletados também de forma automatizada e distribui em uma plataforma online ou em um software de gestão. Quer dizer, o pecuarista tem uma radiografia ou uma tomografia religiosamente quase todo santo dia, né? Sim. Na verdade, todos os dias, né? Então, o nosso monitoramento, ele é feito a todo minuto, então, nós temos todas as informações dos animais imediatas, né? E são passados também, são 24 horas por dia, né? Então, a gente até brinca que é o tempo inteiro, na palma da mão, a gente tem todas as informações em tempo real. Muito bom, excelente. Pois é. E você que está nos acompanhando, que tanto na pecuária de corte ou então na ovinocultura, caprinocultura, gado de leite, você pode manter, vamos dizer, um registro completo, 24 horas, do que está acontecendo com o seu animal. Eu conversei com Natália Rigua, ela é zootecnista e coordenadora da UFLEX, uma das principais empresas aqui no Brasil, na área de monitoramento de animais. Natália, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, eu tenho certeza absoluta que foi um tema muito legal. E vamos trazer você mais vezes aqui. Obrigado, tá? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os resultados das eleições americanas e os possíveis impactos na economia brasileira. E vamos falar também sobre a suspensão dos financiamentos do programa ABC pelo BNDES. Nós voltamos já, é um minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, informou agora que suspendeu, no último dia 5 de novembro, os novos pedidos de financiamento do programa para a redução da emissão de gases de efeito estufa na agricultura, conhecido como programa ABC. Segundo o banco, o bloqueio abrange as linhas ABC Recuperação, ABC Orgânico, ABC Plantio Direto, ABC Integração, ABC Florestas, ABC Tratamento de Dejetos, ABC DND, ABC Fixação e ABC Cultivos Permanentes. O Banco de Fomento comunicou anteriormente o bloqueio de novas solicitações de recursos dos programas moderagro voltado à modernização da agricultura e também o PC, que é para silos e armazéns. Assim como nas ocasiões anteriores, o BNDES explicou que a medida referente ao programa ABC se deve ao nível de comprometimento dos recursos disponíveis para o ano agrícola 2020-2021. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio é economista, diretor da Faculdade FacMais, e nós vamos falar sobre os resultados das eleições americanas e os possíveis impactos na economia. Márcio, tudo bem? Tudo bem, Toninho. Tudo bom. Márcio, mais uma vez obrigado pela sua presença para falar de um tema que realmente está mexendo com o mundo, né? É a tal eleição americana que diz que um ganhou e vai levar, o outro não quer deixar levar. O que isso pode virar, Márcio? Sim, Toninho. A eleição americana tem um peso praticamente para o mundo todo, né? Dada o peso do que é a economia americana. A importância que a economia americana tem para o mundo como um todo. E realmente é o que a gente viu aí nas últimas semanas, né? E o resultado saiu ali nas últimas horas, né? No apagar das luzes ali do último dia da eleição. E que ainda está gerando algumas confusões, né? Porque Donald Trump não aceita o resultado e quer judicializar isso aí. E pode ainda haver muita reviravolta no cenário econômico mundial e na própria política americana, e na política externa americana, em função aí de indefinições e situações que possam se alongar aí nos próximos semanas ou nos próximos meses. É, eu acredito pelo andar da carruagem, parece que o Biden vai levar isso aí, né? O Joe vai levar essas eleições. Mas, por via das dúvidas, se der uma reviravolta, isso não é bom para o planeta. Sim, Toninho. Qualquer indefinição no que se refere à política americana, né? Isso é muito ruim. E já havia uma expectativa global de que os democratas assumissem aí o governo americano com esse pleito eleitoral, que foi o que realmente ocorreu e deve se sustentar, né? O que a gente espera é que não haja essa judicialização que vai só causar transtornos aí desnecessários para acabar referendando aí um resultado que já está consagrado nas urnas. É, enquanto isso, aqui no nosso país, a gente vive um problema sério econômico, social, político e por que não dizer até meio perigoso, principalmente para o próximo ano, porque a nossa economia está muito fragilizada e com essa confusão americana, dólar lá em cima, pode até prejudicar muito. E o que vem ajudando o nosso país, por incrível que pareça, e tem gente que infelizmente ainda é contra, porque não conhece o setor agropecuário, ainda critica, mete o pau, principalmente nos produtores. Mas por falar em produtor, Márcio, exportação de soja brasileira, como é que está a situação? Toninho, a exportação de soja, ela vai bem, né? Esse ano vai fechar aí com níveis elevados, provavelmente não deve chegar ao recorde de 2018, 68 milhões de toneladas, mas o que a gente fica bem evidenciado e claro aí é o peso das exportações para a China, né? A China hoje representa em torno de 73% de todo o volume de soja exportado pelo Brasil. E essa mudança de governo nos Estados Unidos tem causado uma certa preocupação, que é o quê? Que com o Biden lá, possa o chinês passar a comprar mais soja dos Estados Unidos. Isso de fato pode acontecer, mas o que a gente percebe que o volume que o chinês demanda hoje, importação em cerca de 100 milhões de toneladas, a gente está atendendo aí praticamente 60% ou um pouco mais disso. E a gente sabe que os americanos não têm condições de ofertar um grande volume além do que é ofertado hoje, porque o país que notadamente tem condições de expandir a sua produção é o Brasil. Então pode haver ali alguns entraves de negociação no ano que vem, dada a condição de que os chineses podem ter uma melhor relação com os Estados Unidos a partir do próximo ano, mas ainda não deve, a gente não pode considerar como um risco para a exportação de soja brasileira para o mercado chinês, dado esse volume muito grande que eles exportam e nenhum país tem condições de atender esse diferencial de demanda, pois não há tanta sobra assim de soja hoje no mundo. Ô Márcio, saindo da soja e pulando para o milho, como é que está também a situação de exportação brasileira de milho? A exportação brasileira também segue em ritmo forte, não deve alcançar o que ocorreu no ano passado, mas ainda deve fechar em volumes bem elevados, 28, podendo chegar a 30 milhões de toneladas, mas ao contrário da soja, a China, se você for olhar no gráfico, ela é inexpressiva na exportação do milho brasileiro. Então essa mudança lá nos Estados Unidos não deve afetar aí as nossas exportações brasileiras, até porque boa parte da nossa exportação de milho é direcionada a países onde historicamente os Estados Unidos não têm ali um bom relacionamento comercial. Bom, Márcio, uma coisa que me preocupa muito no nosso país é essa indefinição que a gente tem, essa situação política que nós não sabemos o que vai virar isso. Sim, Toninho, ela preocupa até porque os mercados refletem isso de uma forma bem direta. A gente viu nos últimos meses a elevação escalada do dólar, isso já tem causado incitações de inflação no país, infelizmente, não há aí como ser diferente. Apesar de ter favorecido o movimento de exportação, isso aí vai dificultar muito que o governo feche aí as suas contas, isso impacta nas reservas internacionais e a questão política ela tem peso direto, que é a confiança do investidor, a confiança das empresas em investir no país, as próprias empresas nacionais, também aquelas estrangeiras e a própria população que fica à mercê disso, as pessoas às vezes tendem a reter um pouco o seu consumo, evidentemente com medo, com a incerteza do que pode acontecer e acaba virando um efeito em cascata que pode prejudicar a economia brasileira por um tempo muito superior ao que poderia ocorrer caso houvesse uma confiança, houvesse uma instabilidade política e uma harmonia entre os três poderes, aquilo que a gente já não vê há um bom tempo no país. Bom, Márcio, se a gente for passar a régua mesmo em tudo que está acontecendo no nosso país, a Covid, essa ajuda financeira que o governo deu a uma boa parte da população e no meio disso aí teve os gaiatos também que entraram, que não precisam, mas entraram com todo o respeito a você que está me ouvindo aí, são pessoas que basicamente tiraram de quem precisa. Né, Márcio? Teve muita gente que fez isso. Agora, será que o governo brasileiro tem perna para bancar mais algum período esse? Torinho, é muito difícil, né? A gente acredita também que o próprio Congresso Nacional não vá aprovar alguma coisa dessa forma para o ano que vem. E ficou bem evidenciado isso que você falou, o Tribunal de Contas da União divulgou agora essa semana um relatório com todos os candidatos a vereadores e prefeitos no Brasil que declararam um patrimônio superior a 300 mil reais e usaram o auxílio do governo, requisitaram esse auxílio do governo. Tem casos absurdos de patrimônio superior a 5 milhões e essas pessoas foram lá, fizeram o seu caixa tem ou em alguns casos até recebendo Bolsa Família, né? Então, esse tipo de situação, né, mostra uma imoralidade muito grande, né, em nosso país e precisa ser corrigido. Pois é, infelizmente é isso que quebra o país. Infelizmente. Quer dizer, ao contrário, nós poderíamos estar numa situação melhor se todo mundo cooperasse. Mas, infelizmente, nós temos ainda um grande grupo aqui no Brasil que, infelizmente, não pensa na maioria. Pensa única e exclusivamente no seu grupo. E isso está errado. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um tema muito legal, muito excelente e vamos conversar mais nos próximos dias. Muito obrigado, Márcio. Nós também estamos à disposição. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta. Não às pessoas e nem às coisas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa.